O duelo da noite dessa quarta-feira no Ginásio do SESI foi pela 12ª rodada do Novo Basquete Brasil, com parciais bem próximas ao final de cada período, 15-17, 16-19, 17-20 e 27-20. As duas equipes tiveram chances nos últimos arremessos, ambas não aproveitaram. Primeiro, o Fortaleza Basquete Cearense no lance livre para matar o jogo e sair com um ponto a mais. Depois, o Pato deixou de ampliar o resultado e vencer a partida. A bola pegou no aro e não caiu. O placar foi de 76 a 75. A partida foi decidida por um ponto. Os meninos foram valentes do início ao fim. Tivemos a chance de um último arremesso, infelizmente não caiu. Se a gente só deixa na conta também de um último arremesso, o jogo não pode ser levado em consideração nisso. São vários detalhes que tem durante a partida, mas eu acho que o detalhe maior é o quanto esses meninos brigaram para voltar no jogo. Estivemos em vários momentos atrás do placar, até com uma diferença mais elástica. E eles tiveram muito bril, muita coragem para brigar com esse time aí de Fortaleza, que está fazendo uma bela campanha. O basquete cearense chegou à sua oitava vitória no campeonato, ao vencer o Pato Basquete fora de casa. É um jogo muito difícil, como era esperado. É um jogo muito físico. As equipes lutaram muito. Eu acho que a gente teve o mérito de abrir alguma diferença um pouco antes do final do jogo. E a gente pôde sustentar nesse final aí louco, emocionante para todos. Pelo lado do Pato Basquete, Novaes foi o cestinha com 18 pontos. Douglas Nunes, pelo basquete cearense, com 13 pontos. A questão de ser cestinha ou não, para mim, não tem tanto significado. O significado maior é a vitória. A gente sabia a dificuldade que era vir jogar aqui em Pato, que grandes times já vieram aqui e saíram com a derrota. Então, a gente sabia que não ia ser um jogo fácil. Parabenizar a equipe de Pato, que vem fazendo uma bela campanha, principalmente em casa. A vitória hoje foi fundamental para a gente, que está almejando belas colocações no campeonato. E, mais uma vez, a vitória é mais importante do que o individual. O Pato Basquete joga novamente pelo NBB na sexta-feira, 1º de dezembro, às 19h30, recebe unifacisa no ginásio do SESI. Voltando para a noite dessa quarta-feira, no intervalo de jogo, o coordenador do Fortaleza Basquete Cearense, Alberto Bial, foi homenageado. Integrantes do Pato Futsal e do Pato Basquete presentearam Bial com as camisas das equipes patobranguenses. Alberto Bial é reconhecido como um dos personagens mais emblemáticos do basquete brasileiro.